Quero agradecer a Guacira, agradecer a todos os nossos amigos lá do Guarujá e agradecer em especial essa bonequinha aqui, que é uma princesinha, a Yasmin, que veio lá do Guarujá aqui para me prestigiar junto com a Guacira, me trazendo uma lembrança, uma placa, que está aqui a placa em comemoração ao meu aniversário. Então isso demonstra que nós não fazemos só política partidária, política não, mas nós fazemos o social e isso reflete nessas ações, o reconhecimento. Obrigado Yasmin, obrigado a sua família, obrigado a você Guacira, a todos os nossos amigos lá do Guarujá, de coração eu recebo essa homenagem, onde na comemoração do meu aniversário é um dos maiores presentes, porque isso demonstra que o nosso trabalho é reconhecido, o nosso amor é reconhecido e não tem coisa mais gratificante de quando você tem um amor que ele é compartilhado, que do outro lado também tem o amor. Então muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês cada vez mais e obrigado a todos os amigos do Guarujá. Sim, bem deputado, nós resolvimos fazer essa homenagem para o senhor, devido ao seu trabalho lá embaixo conosco, familiar, social, aí nós nos juntamos e resolvimos fazer essa homenagem ao deputado Milton Vieira, nosso deputado amigo. Obrigado.